Música E qual aventura de hoje, turma? O nosso clube de aventuras está com tudo! Uau, vocês têm um clube de aventuras? Queremos entrar também! Não, meninos, vocês ainda são pequenos! Não tem um segundo de novo! Bem, acho que podemos fazer outro tipo de aventura hoje! Minha! Que tal só apontar quantos trevinhos já achamos? Temos sempre que começar de um lugar assim, mas ele é que não, vamos! E este foi o primeiro trevinho que achamos! Não adotando até demais! Não adotam para lá que eles foram! Vejam, indicadas! Eles devem ter ido por aqui! Vem, turma! Está na hora de usar meus olhinhos para procurar trevinhos e não trevinhos! Alerta de trevinhos! Quer dizer, alerta de trevinhos! Eles são presos dentro de um corpo! Turma, mora na ação! Só mais um pouco! Pode vir! É demais! Vocês estão bem? A gente vai chamar de uma aventura super legal! Eu tive de vir aqui resgatar vocês! Vamos sair até chegar no Ceará! De novo, de novo! É demais! Isso foi muito mergulho! Não tem nada! Eu sou tímida! 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 Obrigada por pegar mais um tempinho! Mas vocês não podem sair por aí sozinhos, ok? Lembrem-se! É uma aventura pequena demais! Não tem nada! Cada母 smarter! methods e animais? E a mãe do fim! Temالم milímetros de férola parte? Tchau! Tchau,остi! Tchau, Corjutita! Tchau, maté! Engakan espanhol escrata! O Trendinho é um possa, o Pernando Clube vai fazer um futebol da chuva. Um leve chamado pédico lá, o Trendinho Pessoal. Esses são meus Pernandinho, que chega pra chegar a Seara. O Trendinho é um possa, o Pernando Clube vai fazer um futebol da chuva, chega pra chegar a Seara. Se um futebol é criação, não entra em cara hoje. Bom dia, novo dia. Acho que acordar de bom humor é genético na minha família. Bom dia, novo dia. E qual o decore de hoje, turma? O nosso clube de aventuras tá com tudo. O filme tem um clube de aventura! Queremos ir lá também! Não! Vocês ainda são pequenos! Não queremos ir lá de novo! Mas bem, acho que podemos fazer outro tipo de aventura! E não ajudar a contar quantos estrelinhos já achamos! Temos sempre que começar devagarzinho! Mas é legal! Vamos! Este foi o primeiro trepinho que achamos nas costas! Um, não anotando Ted Max! Se você for o que eles falam, vejam, pegadas! Eles devem ter ido por aqui! Vem, turma! Está na hora de usar meus olhos para procurar prindumas e não trepem! Vem! . Os estivem comentários! Alerta de preminha! Quer dizer, alerta de preminha! Quer resolver dentro de um copo no mundo? Turma! Hora da ação! . Tá na volta, não assiste o decorado Deixa isso Sobe mais um pouco Pode vir Dead Max, vocês estão bem? Nós temos uma aventura super legal Ah, ué, eu tive que vir aqui resgatar vocês Vamos sair De novo, de novo Dead Max, isso foi muito perigoso E aí, amor, é um satinho Só queria um seu amor Só tem tudo Como você, Márcio É que eu vim, vem, vem E de mecar, vem, vem E o meu tá no chão E o meu tá no chão E o meu tá no chão E o meu chão E o meu chão Obrigada, você agora Mas não tem tudo Mas vocês não podem sair Daí, tá sozinha E aí, meus A aventura é pequena demais Ok Podemos ir pra outra aventura então Pode ser pra mim uma pequenininha mesmo Acho que vai ser ansioso também Porque é só pra mim uma pequena É só pra mim uma pequena Não tem tudo Ai, meu chão Ai, meu chão Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Quem é que eu estou aqui? Um eco chamado Dead Max Pessoal, esses são meus prêmios! Sim! Não, menino, você vai fazer um tigre, não é? Não, menino, você vai fazer um tigre, acho que podemos fazer outro tipo de aventura hoje.